A Ipiranha WA te dá um recado A Ipiranha WA te dá um recado Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Eu vou empurrar, vou empurrar Da piroca de cavalo Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado WA é o trem bala e o moleque tá demais E quando os moleque tocam o movimento ela faz Terereca pra frente, terereca pra trás Terereca pra frente, terereca pra trás Novinha tu é fudeca e fode todo dia Vem pra favela dar a buceta com os cria Ela não consegue ficar um dia sem dar Abre a xerequinha toda WA vai te empurrar Empurrar, empurrar Abre a xerequinha toda WA vai te empurrar A Ipiranha WA te dá um recado A Ipiranha WA te dá um recado Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Eu vou empurrar, vou empurrar Da piroca de cavalo Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Me dá o cu que eu tô bolado Ela não consegue ficar um dia sem dar Abre a xerequinha toda WA vai te empurrar Empurrar, empurrar Abre a xerequinha toda WA vai te empurrar Vem, 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 vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado